É meu próximo, tem que respeitar, tem que respeitar Diretamente é, Restante Love Fuck Não deixe uma louca viver, não deixe a vida me levar Tô dentro da GLE, fumaça de bandido sai pelo teto solar Não deixe uma louca viver, não deixe a vida me levar Tô dentro da GLE, fumaça de bandido sai pelo teto solar Vai ter que aturar os vêm na pista, roncando de esportiva com as corda pra fora pra incomodar É macho em cima de macho, é nós bandida que quer viver nossa vida, então deixa elas imaginar Mas quando eu tava lá atrás eu não vi ninguém, e tipo o soco do popote no cote Olha nós aí agora, desfrutando a melhora, nem vem querer viver de flash que eu sei quem é quem Eu não desperto o olho gordo, eu desperto o incômodo deles, vê que nós também pode chegar Vai ter que aturar os neguinho no aruã, mó grec de enquadro botando um papo passar Nós deixa ela à vontade, yeah Pede pra descer mais um pouco do que ela quiser Bandida que é o do raja, gamô Passa uma noite comigo e quer ser minha mulher Nós deixa ela à vontade, yeah Pede pra descer mais um pouco do que ela quiser Bandida que é o do raja, gamô Passa uma noite comigo e quer ser minha mulher Ficão tá na fogo, na bomba, marola o Colômbia, que ela vai na onda Maluqueiro quer viver na paz de índia Puxa, malibu, patamburiú Que hoje é salseiro, cune o pród, quero ver no encostar É do jeitinho que elas gostam, cheio de tatuagem É dois cliquinhos na Ralph Lari, Breck, J de Rage Na picadilha de maloca que toda bandida pousa É rutineira, ela não recusa pro pão É nessas que ela se amarra, subiu na yumarra Dentro da quebrada, quer viver, roucar com pilotão do Spon A bisca pedaleira, quebram na ladeira Zé Povinho odeia os Valentino dessa nova geração É nessas que ela se amarra, subiu na yumarra Dentro da quebrada, quer viver, roucar com pilotão do Spon Rabisca, pedaleira, quebram na ladeira Zé Povinho odeia os Valentino dessa nova geração Poufim, sapão, acrado, só nos aro 20 Maloqueiro bom que tá vivendo chique Se jogar por 15 mesmo sem convite Seja regente ou palazo, nós só tá com as VIP Eu vou descer, chão, não brilhante No giro eu tô constante A meta é vencer, nunca retroceder Lápida no diamante, meu sono os alto-falante O mundo é pequeno e eu sou gigante Estaquei lente no dente, no insta notícia quente Que eu tava nem me cal, levei tudo até gerente O bonde é mais pra frente, sou menor inteligente Fazendo muito dinheiro, mas não faz a minha mente Não deixe uma louca viver Não deixe a vida me levar Tô dentro da GLE Fumaça de bandido sai pelo teto solar Não deixe uma louca viver Não deixe a vida me levar Tô dentro da GLE Fumaça de bandido sai pelo teto solar E aí, meu próximo Tem que respeitar Tem que respeitar Diretamente Restante Love Back 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 Obrigado.